O dia tão esperado por estas pessoas chegou. Daiane dos Santos Menezes deixa a cadeia. A minha felicidade é que a minha mãe está aqui comigo. Eu pensava que a minha mãe ia superar isso muito. A minha mãe ia sair logo. Daiane ficou presa 45 dias. Minha mãe sempre colocou a gente no caminho certo. Nunca a gente foi pelo lado errado e ter acontecido isso comigo. Caiu só não em cima de mim, mas de toda a minha família que sofreram junto comigo. O que eles construíram em cima de mim, que era uma bandida, a pior de todas. E para quem me conhece desde criança, que são meus amigos, acreditaram em mim e eu só tenho a agradecer. Daiane comemora a sua liberdade aqui com a família já em casa. A partir de agora, Daiane tem uma missão, que é reconstruir tudo novamente, depois de ter saído da penitenciária. Desde o início das investigações, que nossa equipe de reportagem acompanha o caso. Neste período, fizemos várias reportagens, mostrando o trabalho de investigação da polícia. Ao todo, sete pessoas foram citadas como responsáveis pelo ocorrido. Dentre elas, Daiane, que sempre jurou ser inocente. Desde o início que eu entrei aqui, eu sei que eu sou inocente, eu tenho consciência disso. Entendeu? Fui julgada, fui apedrejada, entendeu? Para todos eu era a pior bandida do mundo. Mas a justiça existe e Deus também. Daiane foi acusada de ser um dos criminosos que matou e depois roubou Francisco José Rodrigues, frentista de um posto de combustível que, no momento do ocorrido, transportava um malote da empresa de onde trabalhava. O fato ocorreu em maio deste ano. Daiane era colega da vítima. Quando eles chegaram, que falaram, Daiane, a casa caiu. Como é seu nome? E o que eu falei? Eles, a casa caiu, você está presa. Ali eu não fiquei em estado de choque, eu não acreditava, eu queria saber o porquê que estava acontecendo aquilo comigo. Senhor, me fala, me fala o que é. E ele fala, não é por causa do latrocínio do Francisco. Eu, meu senhor, não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. A gente éramos amigos, eu não tinha coragem de fazer isso nem com o meu pior inimigo, ainda mais com um amigo meu. 45 dias após a prisão de Daiane, a conclusão do inquérito. Daiane não participou do crime. Segundo as investigações, Daiane foi citada por uma testemunha, que depois voltou atrás. O promotor pediu para abrir para o falso testemunho, um processo contra essa pessoa para o falso testemunho, porque ninguém pode chegar e dizer que a pessoa cometeu um crime, e depois vir lá e dizer, não, eu estava com raiva, ninguém pode. Isso é crime. O advogado de defesa da frentista admite que pretende responsabilizar os responsáveis que cometeram a injustiça que culminou na prisão da sua cliente. Agora nós vamos atrás da reparação dos danos que foram irreversíveis à vida dessa moça e agora nós vamos fazer justiça novamente. Livre, Daiane pretende agora recomeçar tudo novamente. O que mais me doía é quando eu pensava que quando eu saísse de lá, minhas filhas iam estar uma com 27 anos e outra com 26. Então o que me doía era isso, eu não ver as minhas filhas crescerem, eu não ver a juventude das minhas filhas e quando saísse já encontraram as mulheres.